Primeira leitura de hoje deste dia 1º de abril, leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse, É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, sítara, arpa, saltero e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor. Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdenago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros, Porventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei, É verdade, ó rei. Disse este, mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor, Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.